E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA 5 Online. Dessa vez, galera, é essa corrida que se chama Air Tunnel e, sei lá, tá aqui, take in air, in air? É, tá errado ali, mas, enfim, é, bom, parece que é uma corrida, eu não sei, é de moto? De moto? Acho que sim. É de moto. É, de moto, a gente tem que passar nos tubos ali, estudando aqui com o Panda e com o Felipe. Fala aí, pessoal. E aí? Muito tempo já que nós três não jogávamos juntos, cada um tava com uns problemas aí no PC. Mas estamos hoje jogando de novo aqui e, galera, passe o canal dos dois aqui embaixo na descrição e quando tiver começando a corrida, eu volto e deixa aquele like pra ajudar, hein? É nóis. Galera, vai Felipe, dá play aí pra eu começar logo. 30 anos de curso, cara, não dá pronto, olha isso, gente. Até, ah, aleluia. Eu tenho 193 no dia no jogo. Ô, dá pra comprar uma Bat, uma Kuma, dá pra comprar umas motos maneiras aí. É, ó, é moto, dá. Só não dá pra personalizar ela 100%, eu acho, né, não sei. Ô, mano, olha o ralo na frente da moto. Ralo? É o ralo também que vocês não conseguem ver? Pô, mano, não sei, porque eu nunca joguei ralo. Na verdade, eu joguei ralo na casa do amigo meu. Ih, já é aqui. Vocês estão passando direto aí, gente? Ai! Ué! Nossa, a gente vai ser direto. Não é por aqui não, mano. Peraí, por onde é que é? Sai, cara! Tá todo mundo voltando. Aqui por baixo, velho. O Felipe, o lado errado também. Ah, não, mano. Ah, eu agarrei na tretinha aqui. Pega doido na estrutura, velho. Viu a estrutura lá, já veio. Nossa, nossa, isso aqui. Meu Deus. Ai, velho, me tocou de cabeça, hein. O cara tá agarrado aqui, mano. Ih, é por aqui agora. Ô, tá modo padrão sim, velho. O cara futava fantasma. Onde tava fantasma aqui? Meu Deus. Que moço fantasma, Rafael? Ih, ó, o Felipe caiu. E... Eu vou fazer sozinho. O internet é uma bosta, tá caindo toda hora. Olha esse bagulho que da hora, moleque. Aí, peguei. Beleza. Tô em segundo, velho. Caraca. Passei pelo intestino aqui, galera. O Felipe todo chorando. Vou fazer sozinho esse negócio aqui. Vou fazer isso aqui tudinho, sozinho. Vou fazer tudinho. Caraca, velho. Coitado do Felipe. O Felipe tá com drama na internet dele. Na verdade, como diz o Felipe... O Joey é outro que também tá caindo direto. O Joey é um mano que, tipo... Toda vez que ele entra, ele cai. Pô, panda. Duas rodas só, mano. Isso aqui vai ser mó rápido. É, mas... A gente faz CPT, velho. É, faz de novo. Não sei. Se tiver como mudar de veículo... Tipo, não tem como não, né? Tá selecionado isso aqui já. Botar um quanto... Não cabe. E de lambretinha. É, tipo... Como que eu não sou a moto? Ah, quadriciclo. Ah, é verdade. Ela acha que não sobe aqui, não. Quer dizer, subir é subir sim. Como é que eu tô em terceiro, velho? Opa, o cara tentou me passar aqui no túnel e se ferrou. O cara é tal de Silver, alguma coisa tentando me passar aqui no túnel pra, tipo, me cortar e ficar na minha frente e se ferrou. Acho que alguém vai terminar primeiro aqui, hein? Oi? Terminei, meio me fechando aqui, rapaz. É, rapaz. Esse cara tá na maldagem mesmo, malandramente. Meu Deus. É, moleque. É, moleque. Terminei. Caraca, muito louco isso aqui, velho. Let's go, come on! Ai, minha cabeça. Eita, bom, vamos lá de noite chovendo. Ih! Nossa, agora que eu tomo... Primeira pessoa, moleque. É, o Panda... O Panda foi a nossa primeira pessoa pra ferrar com a gente. MC já, gente. Bom, começa com isso. Eita, aí, rapaz. Olha a merda. Sai daqui, Panda. Sai daqui. Não, sai, sai. Ai, ai. Tem um tal de André que chegou na minha Steam aqui e falou, você está gravando sim? Eu estou. Muito obrigado. Obrigado por atrapalhar também. Ai, meu Deus. Vai devagar aqui. Vai devagar aqui. Ah, velho. A moto não faz curva. A moto é preguiçosa. Ai, meu Deus. Caralho. Tá ganhando a minha cola aqui, velho. Tô soltando tudo aqui. Tem alguém que tá conseguindo... Passei. Boa, moleque. Tô até agachadinho aqui, assim. O cara me passou dentro do intestino grosso aqui, ó. Tem o intestino grosso. Ih, rapaz. Eu matei dois. Vai se fuder, Spack. Isso é que, velho? Porra. Ele tá tudo feliz. Ai, a cabeça. Eu não posso... Ah, eu também. Puta que pariu. Matei mais um. Mano, eu não posso rir muito, não, velho. Tô com dor de cabeça. Cara, eu vou ser muito lixo. Vai dar com a bomba na sua mãe, ô... Ô... Silver Bank. Arrubado. Ai, a outra bomba. Ele se matou ainda lá. É, agora eu não vou passar também, não. É, a outra bomba se matou. Ó, o nego vai ficar tomando bomba aqui. Anda. Ah, o nego vai ficar, né? Ah, mano. Eu não tô tomando bomba em ninguém. Tô deixando a bomba no caminho. Ah, me ferrou. É, a bomba que me acertou e me levou à morte. Passa aqui, mano. Eu tô indo com... Me levou a óbito. Aê, passei. Aê, eu consegui. Eita. Adeus, amigo. Os caras deixando a moto no meio do caminho aqui, velho. Aí não, mano. Pois é, aí. Porque você explodiu. Ah, mano. Eu não explodi ninguém. É, eu não explodi ninguém. Ah, meu Deus. Ah, velho. O que é roubado? Caraca. Mano, eu vou terminar aqui já, velho. Caraca. Quer dizer, já não. Já falta o passeio. Eita. Cuidado. Eita, não. Não, não. Beleza, beleza. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Fui bem, cara. De novo. Vamos ganhar mais uma, galera. Bora lá, moleque. Ai, meu Deus. Ferrei com o pessoal do início. Ah, eu gostei. Vamos lá. Corre, corre. Vai que não dá tempo. Tem um moleque indo pro outro lado, o Totinho. Totinho, você é maluco. É, rapaz. Esse é o túnel da Discord, mano. Mas é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Dois minutos e pouco. Consegui vencer as duas. E tamo junto. É nóis. Um abraço a todo mundo. O canal dos dois tá aqui embaixo. O Bip do Panda. É, exatamente. Explodi, mas eu ganhei. Isso que importa. Um abraço. Até mais. Fui.